Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano, trazendo mais um vídeo para o nosso canal aqui de Free Fire E galera, hoje dia 1º de dezembro, esse é o segundo vídeo de hoje, tá? Agora eu sou exatamente mais ou menos por volta de 13 horas da tarde E galera, eu postei um vídeo hoje cedo mostrando, falando sobre o passo de Elite e como você conseguir a skin totalmente de graça ali Claro que é por um tempo determinado, né mano? 24 horas só Mas aí todo dia você pode renovar durante os 30 dias, tá? Lembrando que a gente já sabe que, e muita gente perguntou, lembrando não Muita gente me perguntou onde que pegava esse baú, né? Que é o baú do tesouro maldito aqui, ó Vou clicar aqui em atualize já Vamos entrar aqui, eu vou mostrar para vocês aqui, ó Eu falei sobre isso aqui, ó, tá vendo? Tá aparecendo aqui esse baúzinho aqui em cima Então quando você clica aqui, ó, ele mostra aqui, ó Um informe pirata rojo escondeu 30 tesouros diferentes, locais de bermuda e do purgatório, tá? Nós já achamos em bermuda, tá? Quando eu falo nós, foi o FRPE que achou, né? Primeiro Mas a gente, vários youtubers já estão vendo lá e estão trazendo aqui para os seus inscritos, né? Igual eu estou trazendo aqui para vocês, beleza? Então galera, o que que acontece? Você vai ganhar essas skins, só que elas são temporárias, por 24 horas, tá? São 4, tá? Mas você pode pegar mais Você pode pegar só uma dessa aqui por dia, tá? Se você pegar assim, você abrir um baú e cair essa aqui Só vai ser essa aqui por dia Aí você pode procurar de novo em outros locais do mapa E você vai achar outro baú e você vai poder pegar essa outra Vai poder pegar outra, pegar essa aqui também, tá? É, são, é, um baú por dia Que você vai pegar uma skin dessa por dia Você não pode pegar mais do que isso, tá? Tipo juntar 24, com 24 dá 48 Dá 60, é, tá, tá Juntar, acumular essas aqui É uma por dia Você pode achar até Deixa eu bloquear aqui, mano Que eu estou gravando Meu Deus do céu Ó, você pode pegar até 15 baús por dia, tá? Ó, ele escondeu 30 tesouros Que são 15 em bermuda E 15 em purgatório, tá? Então 0 barra 15 Aliás, 30 tesouros de diferentes locais de bermuda e purgatório São 30 porque é 1 barra 30, tá vendo? O dia 1 do dia 30 Eu acho que é mais ou menos isso Cara, eu não entendi muito bem isso, não Mas eu sei que você pode pegar até 15 no dia, tá? Pra você pegar essas skin aqui Beleza? Ó, você vai clicar aqui em acessar E você vai escolher aqui bermuda ou purgatório, beleza? Eu vou em bermuda, que é onde todo mundo já achou, tá? Então vamos fechar aqui os outros banner Eu vou entrar aqui numa partida Na minha conta principal e na minha conta secundária eu já peguei E quando você pega uma vez, não dá de pegar de novo, tá? Então eu estou aqui na conta do meu filho Essa aqui é a conta dele E nós vamos entrar lá, porque ele ainda não coletou E eu vou pegar lá, tá? Em bermuda, tá? Beleza? Deixa eu colocar aqui e ver se ele tem toque de recompensa Beleza? Eu vou mostrar pra vocês agora no mapa Onde que é, tá? Só vocês clicarem aí e ir lá Cair lá nesse local que vai ser certeza que você vai achar, beleza? Vou pausar aqui e volto na hora que começar a partida Beleza, galera? A gente já está aqui no avião agora Deixa eu ativar aqui o toque de recompensa Ó, aqui, ó Bem aqui em Grave Ride Bem na letra G aqui, ó Você vai cair ali, ó Vou pular aqui Vou cair um pouco longe, cara Até chegar lá Mas vai dar certinho, tá? É só você cair lá Tentar cair lá Lembrando que vai ter muita gente caindo lá também, né? Então cuidado aí Quando você for chegar lá Porque vai ter gente lá, mano Muita gente assistiu os vídeos aí De vários youtubers Ensinando onde é que tá isso aí Então Cuidado De preferência você já caia lá com colete, capacete e uma arma, né, mano? Porque senão você vai pro caixão rapidão Tá? Vamos lá Deixa eu cair aqui Como eu disse, galera Só dá de você pegar em um lugar uma vez, tá? Que nem no caso aqui Eu já peguei na minha primeira conta Fui lá, tentei pegar de novo Não dá, mano É uma vez só Que você consegue coletar, tá? Então beleza Pulei aqui Deixa eu ativar aqui o aloque Pra ele correr um pouquinho mais rápido aqui Vamos ligeiro pra lá, mano Senão já que os caras começam a cair aqui Vou pegar aqui logo aqui o capacete Aqui Ó, já caiu um carinha aqui atrás de mim Que eu já escutei ele Caindo aqui Eu não vou nem lutear muito bem, não, mano Só vou pegar a arma aqui Seria legal se eu conseguisse pegar um colete, velho Porque ir pra lá sem colete Não vai dar muito bom, não, hein? Vou pegar já esse carro aqui Pra me proteger lá Nada, nada Ele já serve como uma proteçãozinha básica Aqui, né, ó Você vem aqui, ó Bem aqui, mano Aqui é o local Aqui é o lugar Tá, beleza? Então é só você vir aqui Já apareceu aqui o cave, ó Agora é só você apertar a cave aqui, ó E vai já tá Pegando aqui, ó Tá vendo? Aí cave aqui, ó De novo E você vai seguindo a setinha, ó Tá? Eu já sei onde é que tá, mano Então eu vou logo direto Ela tá bem aqui, ó Bem aqui assim, ó Bem por aqui Na reta ali, mais ou menos Daquele baú ali, ó Deu a setinha pra cá, pra baixo Deixa eu cavar aqui de novo É bem por aqui assim, ó Eu não vou vacilar, não Vou tentar achar o mais rápido possível Porque senão os caras vão chegar aqui E vão acabar me matando aqui, mano Não, tá pra lá mesmo Essa aqui deu diferente, mano Então ela varia um pouquinho Mas o local é por aqui mesmo, ó Tem que ficar atento ali pros caras, mano Pros caras não chegarem Deu aqui pra cima Pra onde? Pra cá Tem que ir cavando, mano Tem que ir cavando E sempre de olho aí E ver se não tá chegando ninguém, mano Porque eu tava aqui uma vez cavando aqui, ó O cara chegou e me matou aqui Antes de eu pegar o baú Caraca, velho Isso aqui tá trolando, hein Ai, trem Aí, achei Aqui, ele aqui, ó Pronto Viu? Vou tirar um print aqui Pra colocar na tumb Pronto Vou tirar aqui outro print aqui, ó Deixa eu ajeitar aqui Legalzinho aqui Aí quando você coleta, ó Ele some dali Tá? Sumiu E agora ele tá aqui no baú, ó Olha aqui, ó Tesouro do pirata Beleza? Então, galera Eu só achei esse local aqui Por enquanto, mano Não achei em outro lugar Tá? Agora eu vou me matar ali Pra gente voltar lá pro lobby Eu vou abrir essa caixinha Pra vocês verem o que que vem dentro E isso varia, mano O que que vem dentro aí varia, tá? Pode ser que pra você venha outra coisa Pode ser que você venha outra skin Pra mim pode ser que venha uma skin Pode ser que venha outros prêmios, ó E apareceu aqui, ó Tesouro do pirata Tá vendo, ó Ó que legal, né? Agora deixa eu fechar aqui Dar um ok aqui Então existem vários no mapa, tá? Mas esse aqui foi o primeiro Que o Ferré achou, né? E a gente resolveu já trazer aqui pra vocês também Pra vocês estarem coletando aí Vendo o que que vem, beleza? Deixa eu recusar aqui de novo Oh my god Bora lá Agora vamos aqui em cofre E aqui em cofre A gente vai em caixa de itens E tá aqui, ó Tesouro do pirata Aí só você clicar em abrir E ó Esse aqui veio o tapa-olho, mano No meu Veio Veio aquela parte superior A parte de cima da Da skin Então nesse aqui veio o tapa-olho Veio um emblema E veio a skin da famas Que tá lá também Então vamos equipar aqui, ó Beleza? Vamos colocar aqui, ó Só que é feminina, mano É o tapa-olho feminino, tá? E a skin da famas Vamos ver lá a skin da famas Ó aqui, ó A arma Ela veio aqui, ó Na skin da famas Cadê? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Aqui, ó Olha que da hora, mano Bonita ela, hein? Tem um navio ali, ó Que da hora, velho Show de bola Então galera Esse é o vídeo Espero ter ajudado vocês aí Comenta aí se deu certo aí pra vocês O que que veio aí pra vocês, ok? Eu vou ficando nessa Ah, galera Se vocês acharem purgatório Comenta aí também, beleza? Tô indo nessa Fui Fiquem todos com Deus E eu fui